O CISLEITE, Projeto de Assistência Técnica para o Desenvolvimento de Sistemas de Produção de Leite da Agricultura Familiar, é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, desde 2017, essa metodologia vem sendo trabalhada através de capacitações, criação de unidades de referência técnica e assistência técnica às famílias assistidas. Vamos até Irval Seco para conhecer a história da família Kuhns e o trabalho desenvolvido pela EMATER utilizando a metodologia do CISLEITE. O CISLEITE é uma metodologia desenvolvida pela EMATER para trabalhar a bovinocultura de leite de forma sustentável, considerando os aspectos econômicos, ambientais e sociais da atividade. Na região norte do estado, somente este ano, o trabalho envolvendo o CISLEITE foi planejado com 350 famílias, que estão recebendo assistência técnica voltada à produção de leite. Para a família Kuhns, moradora do interior de Irval Seco, a atividade leiteira representa a geração de renda na propriedade, mas principalmente a possibilidade de sucessão familiar. A assistência técnica da EMATER, através da metodologia CISLEITE, tem contribuído para o avanço e os bons resultados na atividade. E a gente começou a ver na atividade que a gente podia dar uma atenção melhor e talvez conseguiria tirar uma boa arena da atividade do leite. A gente acabou diminuindo um pouquinho no último ano o nosso plantel, a gente chegou a 21 animais e agora a gente veio para 17. Mas a gente conseguiu praticamente manter a produção, porque a gente começou a trabalhar um pouco mais a melhoria das pastagens, uma fertilidade um pouquinho melhor. E o melhoramento genético dos animais. Como a gente tem hoje basicamente 14, 15 hectares de área total na propriedade, então a gente fica limitado um pouco às vezes em área. Então a gente viu que a gente tinha que melhorar a qualidade dos animais, aumentar um pouco a produção, mas também cuidando dessa parte de custo. Então a gente começou a fazer anotações de custo, de produção, com a ajuda da EMATER e do CISLEITE. Então a gente começou a fazer esse acompanhamento aí de produção, quanto cada vaca deveria consumir, quanto estava consumindo pastagem, estilagem, ração. E então para a gente ter uma maximização da produção, então não somente aumentar a produção sem cuidar dos custos. O Maia Mater aqui sempre trabalhou, né, assessorando as famílias produtoras de leite aqui do município. E agora, no último ano, então a gente englobou junto a esse trabalho, denominando então um projeto CISLEITE, que é o projeto de assessoramento e acompanhamento técnico a essas famílias que trabalham na atividade leiteira. Especificamente aqui no município de Ervalseco, a gente iniciou esse trabalho com 30 famílias que já eram assessoradas junto ao projeto sócio-assistencial que a EMATER desenvolve aqui no município. Então, dessas 50 famílias que fazem parte do projeto sócio-assistencial, 30 famílias possuem atividade leiteira como fonte de erenda. E nós incluímos elas, convidamos e incluímos elas nesse projeto de assessoramento técnico mais voltado à parte leiteira. Então, desde a parte de produção de pastagem, a parte de controle de gastos, despesas que essas famílias têm na atividade leiteira, acompanhamento na questão de sanidade do rebanho, onde tem famílias que já estão também usando a homeopatia como forma de controlar parasitas e também no controle das mastites. Especificamente aqui na propriedade, então, do Amilcar e da Ieda, a gente já vinha fazendo um trabalho na área do leite e agora a gente aprofundou mais esse trabalho, desde a parte de melhoramento de fertilidade de sovo, com coleta de amostragem de sovo, interpretação e recomendação de adubação. Iniciamos também o trabalho com a homeopatia, onde se teve excelentes resultados, desde o controle de carapatos e também na diminuição das células somáticas do leite. Temos um trabalho agora voltado ao planejamento forageiro da propriedade, então fizemos todos os cálculos da necessidade que os animais precisavam de alimento, de forageiras. Fizemos também o balanço da dieta do rebanho, estamos ainda em processo de melhorar essa parte de produção, porque o projeto Cisleite está embasado no tripé econômico, social e ambiental. Então a gente olha o lado econômico, a família precisa ter retorno financeiro, mas também as pessoas que lá vivem têm que estar bem, têm que estar feliz com a atividade. Então o lado social é muito olhado também, e não podemos deixar de lado a questão ambiental, a questão do manejo dos dejetos, a questão das proteções de nascentes que existem na propriedade. Então esse trabalho da Imater tem esse olhar sistêmico. Para a família Kuntz, a atividade leiteira foi uma das razões para a permanência do filho na propriedade, fazendo a sucessão familiar. É, e daí na verdade a gente ainda está com a Zaca por causa dele, na verdade ele que quis tocar mais, né? Mas, e daí depois que entrou a assistência da Imater, a gente conseguiu melhorar bastante o negócio da qualidade do leite, com o uso homeopático que a gente começou a usar, melhorou bastante, as mastite diminuiu bastante. Na hora que ele estava estudando lá, daí quando ele ia se formar lá, porque nós precisávamos dar essa rendazinha do leite para manter ele lá na faculdade também, e daí quando ele se formar, se ele não quisesse, nós tínhamos parado, né? Mas daí ele saiu, deu umas volteadas, e o salário não era muito bom, e daí fizemos umas contas, daí ele disse que ia ficar em casa, que ele ganhava, de repente até um pouco mais, mas estava com nós, né? E daí no fim ele acabou ficando, se não, não acertava fora da atividade do leite. A atividade do leite foi o que segurou o filho, e fez a sucessão aqui para vocês. E foi a partir dali que começou a evoluir mais a questão da produção do leite, né? Sim, sim. E a gente está bem contente, a gente tem que aumentar, tem que aumentar o rebanho, fazendo um melhoramento genético, né? E para aumentar um pouco mais a produção, porque hoje a gente percebe, acho que não somente na atividade da bacia leiteira, que a gente tem que ter volume também de produção, né? Tem que ter qualidade, tem que ter volume de produção, porque acaba que as propriedades começam a se centralizar, se especializar numa atividade, tem que se fazer bem feita aquela atividade e aumentar a produção. Então, isso a gente está buscando aos poucos, conforme a gente consegue acompanhar, a gente vai fazendo essas melhorias, juntamente com o apoio da Emateria, que ajuda bastante nós nesse conhecimento, principalmente técnico. E aí